Pegou ó, segurou ó, segurou viu, ô louco hein meu, esse coelho tá malvado hein meu, caramba velho Não dá pra campear contigo em galá comum cara, tu vai machucar o solto hein cara Só pra vocês sentirem aqui viu, a pressão como é que é, olha como ele fica procurando o pé do outro Olha, e tem uma coisa, a firmezinha chegou aqui agora, a firmezinha tá aqui encostada Dando machucar ainda, olha, empurrando o caboclinho pra cima Olha a situação que o coelho fica na gaiola Olha Aqui é briga de homem viu, briga de homem Olha a firma tá aqui ó, olha, olha a firma tá, olha, empurrando eles pra cima Eles brigando e a firma empurrando Cuidado pra cuidar Olha a firma tá lá Olha o poteio aqui ó Qual a doido pra pegar ele Esse briga de verdade viu, solto viu Vai pra cima, descansar um pouquinho Quer cantar em cima da gaiola Rolou aqui, meu